A cidade de Picos fica a 316 quilômetros da capital piauiense. E lá foi o palco da abertura do Campeonato Piauiense de 2017. O torcedor compareceu, fez a festa, fogo de artifício, anunciando que a temporada já começou. Mas é dentro do estádio que o torcedor da cidade de Picos sabe fazer a festa. Na abertura do Campeonato Piauiense, a festa foi bonita. E melhor ainda, porque foi chuva de gols dentro do estádio Ovidio Nunes. Com a bola rolando, o que se viu mesmo foi um jogo bem disputado dentro de campo. As duas equipes sempre procurando o caminho do gol. E quem encontrou o primeiro caminho do gol foi a equipe do River. Viola, ele faz 1x0 para a equipe do Galo. A sociedade esportiva de Picos não se abateu. E com a força que vinha das arquibancadas, o gol de empate apareceu. Depois de uma confusão dentro da área, a bola desvia no atacante Rafael Freitas, que deixa tudo igual. Mais clássico é assim. O que não falta é o gol. E o gol apareceu. Desta vez, com Tete. Ele estava no banco de reservas. Na sua primeira jogada em campo, ele faz 2x1 para o River. O tercedor de Picos não desanimou. Empurrou, incentivou e deu força ao time do Zangão. E essa força deu certo. Aos 41 minutos do segundo tempo, sabe quem fez o gol de empate? Rafael Freitas, ele marca e deixa tudo igual. Eu sou um jogador que depende muito dos outros. Eu sou centroavante de área, então se a bola não chegar, fica difícil aparecer. No segundo tempo apareceu e eu consegui fazer os gols. Pela circunstância do jogo, foi bom. Para a gente foi bom. A gente saiu duas vezes atrás, conseguimos empatar. Mas a gente não pode pecar tanto na marcação como a gente pegou hoje. A gente tem que corrigir os erros, porque em outros jogos a gente não pode errar tanto para estar sempre saindo atrás. Então a gente tem que corrigir para ganhar os jogos. Rafael Freitas, feliz da vida pelo que fez. Mas diz que alguns erros deverão ser corrigidos. Já o jogador Tete do River disse que entrou para fazer o gol. O cara se garante. Eu agradeço a Deus pela oportunidade do primeiro toque na partida, poder colocar a bola para dentro, ajudar o nosso companheiro, o professor, toda a comissão técnico de jogadores. A gente está trabalhando firme e forte para quando entrar, aproveitar da melhor forma possível. A gente trabalha forte para isso no dia a dia. Vocês que estão lá no CT acompanham o trabalho da gente para quando chegar essa oportunidade a gente agarrar, para poder ter oportunidades mais para frente também. Mas o que chamou a atenção mesmo foram as declarações do técnico Nivaldo Lancuna. Ele fala do que aconteceu dentro de campo e chega até a afirmar que seu cargo está à disposição da diretoria. Olha, um jogo que a gente pode dizer onde as duas equipes vieram para jogar, horrível como a equipe do Coisa, mas a gente viu muitas falhas que aconteceram. Não estou aqui criticando, não vou dizer que fulano roubou, não vou dizer. Mas eu acho que nós merecíamos mais um pouco de atenção, né? Mas eu nunca gostei de uma estreia assim, dessa maneira, uma estreia cheia de coisa. E eu vou conversar com a diretoria. Se eles acharem que eu devo sair, eu estou saindo.